Tem mil anos uma história De viver a navegar Há mil anos de memórias a contar Em cidade à beira mar azul Se os mares são só sete Há mais terra do que mar Voltarei, amor, com a força da mer Em cidade à beira mar ao sul Hoje, no vento do norte Fogo de outra sorte Sigo para o sul Sete mares hoje No vento do norte Fogo de outra sorte Sigo para o sul Foram tantas as tormentas Que tivemos de enfrentar Chegarei, amor, com a força da mer Chegarei, amor, com a força da mer Hoje, no vento do norte Fogo de outra sorte Sigo para o sul Sete mares hoje Hoje, no vento do norte Fogo de outra sorte Sigo para o sul Sete mares Sete mares Hoje, no vento do norte Fogo de outra sorte Fogo de outra sorte Sigo para o sul Sete mares Sete mares hoje No vento do norte Fogo de outra sorte Sigo para o sul Sete mares 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 No vento do norte Obrigado.